Sextou em Chegou sexta-feira e os gatos sempre brigam Eu saio com meus amigos e tu sai com as tuas amigas Me tromba no baile de cara fechada Diz que pensa em mim e não curte o rolê Eu tô com meus contatinhos Aceito seu perdão só pra elas não me ver E pra você infelizmente eu sou assim Se envolveu sabendo que eu não ia te assumir Desculpa amor, se eu fiz você sofrer Pego tu pensando nela e elas pensando em você Desculpa amor, se eu fiz você sofrer Como tu pensando nela e elas pensando em você Não vou não, não vou não Gringo Beats Chegou sexta-feira e os gatos sempre brigam Eu saio com meus amigos e tu sai com as tuas amigas Me tromba no baile de cara fechada Diz que pensa em mim e não curte o rolê Eu tô com meus contatinhos Aceito seu perdão só pra elas não me ver E pra você infelizmente eu sou assim Se envolveu sabendo que eu não ia te assumir Desculpa amor, se eu fiz você sofrer Pego tu pensando nela e elas pensando em você Desculpa amor, se eu fiz você sofrer Como tu pensando nela e elas pensando em você Não vou não, não vou não Gringo Beats Gringo Beats